Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos começando um episódio aqui de Vamos Testar The Great Whale Road, provavelmente vai dar mais de um episódio aí nesse teste, eu ainda não sei se eu tentaria fazer uma campanha completa ou semi-completa, até porque o jogo não está completo, ele está em acesso antecipado, e eu recebi uma chave aí de desenvolvedor, então a gente estaria aqui dando uma olhada e futuramente, com certeza, nós faríamos aí uma série mais completa. Bom, para quem não entendeu sobre o que o jogo se trata, online, essas coisas, vamos dar uma olhada, porque ele é meio difícil de descrever, ele tem um pouco de RPG, de aventura, de estratégia, até um pouquinho de survival misturado no meio, e é muita decisão que você tem que fazer, então eu vou estar pausando aí quando tiver algum texto, alguma coisa, para dar uma lida e passar para vocês, porque é muito, muito texto que vai ter, beleza? Então, new campaign, como vocês podem ver aqui, tem duas tribos aí que vão vir, não estão prontas, não tem história, não tem, sei lá, as texturas dele nem nada, então não dá para jogar com eles, né? Mas então a gente tem os dinamarquês aqui, que são, tipo, vikings da vida, vamos que vamos. E aí ele vai contar uma historinha no começo, falando aí que estava tendo uma rebelião lá para o sul, aí chamaram o nosso líder para tentar negociar ou sabe, sei lá mais o que, e aí eles foram emboscados, né? Aí morreu o líder e os melhores guerreiros da tribo, então a gente ficou só com os mais poderes poderes, sem liderança, certo? Vamos dar um continue. O Farstead, nosso vilarejo natal. Ok, né, então agora a gente está sem liderança e precisamos escolher quem será o novo líder. Basicamente é uma escolha entre um homem e uma mulher. Aí vai a gosto, né? Tem a Bera, tem o Flock, vamos botar o Flock. Beleza, aí dá o juramento que a gente não vai descansar até pegar aí a vingança e blá blá blá, beleza. Então agora a gente está no período de planejamento do inverno, né, para o ano todo. Ok. Certo, então o que a gente vai fazer? Hum, ponto de focos, né? Então a gente pode focar aqui a nossa tribo durante o inverno para alguma coisa. O que eu faria? Eu poderia focar em hunting, talvez? Hum, tem ovo, tem leite e um pouco de carne. Deixa eu ver, vai aumentar a comida dos Shepherds. Shepherds, Shepherds é pastores, né? Tá, vai aumentar o número de pastores e a comida que a gente está recebendo. Tá. Vamos focar um pouco em guerra. Um pouco de defesa aqui, bônus de defesa. Aqui, ó, três pontos. Aumenta o número de guerreiros também. Diplomacia diminuiu a chance da gente ser atacado e faz a gente negociar um pouco melhor. Tradição deixa a galera mais feliz. Craftsmanship, mais bens para dar trade, né? Para comprar e vender. Vamos botar um pouco de fazenda aqui, né? Porque a comida... É, a comida é foda. Então vamos... É, tá dizendo que eu acho que a gente conseguiria passar aqui, né? O estoque esperado do inverno seria esse e o que precisa é esse. Então, talvez eu não precise focar tanto assim em comida. Hum, é verdade, né? Vamos baixar um aqui. Vamos colocar, então... Mais soldados. Daria mais um soldado aqui. Craftsmanship, né? Para fazer uma graninha. Ok? Next. Vai ser o foco aí do... Acho que é do ano todo, né? Então chegou aqui o inverno. A gente provavelmente vai ter aí umas... É, são três decisões normalmente. E essas decisões aí podem ter consequências negativas, positivas ou neutras. Dessa vez. Então a gente podia escutar aí os cachorros latindo e tudo mais, né? Na última noite. E quando amanheceu, um dos cachorros estava morto e os outros estavam feridos. Então a gente não perdeu nenhum rebanho aí, nenhum gado durante a noite por causa dos cachorros que estavam protegendo. Mas a gente sabe, então, que tem lobos na região. A gente viu aí os rastros deles e tudo mais. E agora a gente pode decidir seguir os rastros imediatamente ou chamar os cachorros e preparar para uma casa. Eu vou me preparar porque eu não quero ser muito afobado, pode dar merda. Tá. Então os cachorros foram na frente. Então, é, os cachorros parece que mataram um dos lobos e cercaram o outro. Aí a gente matou o outro lobo e pegamos as peles. Sucesso! Outro evento. Então, dois nossos touros aí, ou e sei lá, tiveram febre e um dos cavalos já morreu no mesmo estábulo. Então a gente escutou aí, tinha histórias nas tradições e tudo mais, de uma praga que aconteceu há muito tempo atrás que parecia com isso. Só que é uma memória longa. Então a gente tem três decisões que a gente pode tomar. A gente pode matar e queimar os touros aí, oxen, acho que é, touros, sei lá o que. Os bichão. A gente pode mandar um curandeiro tentar fazer uma erva e sei lá o que para curar eles. Ou sacrificar os dois e queimar as carcas. Vamos sacrificar os dois porque isso aqui parece que queimar tudo, não sei se é uma boa ideia. Tá. Tá, então parece que deu certo. Não aconteceu nada com os outros animais. Perdemos um pouco de comida, não é ideal, mas podia ter sido pior. Então parece que o pessoal aí tá na neve aí com muitas semanas, né, já tá nevando há muito tempo. E tá todo mundo aí querendo o tal de Yu, deve ser um festival, alguma coisa assim. Especialmente as crianças. Só que agora eles querem saber de onde vai vir a carne que eles vão comer. Então a gente pode matar aí, até antes disso, né, parece que a Vidente tá dizendo que o inverno podia ser bem longo e a gente poderia passar necessidade. Então a gente pode matar aí os maiores e mais gordos porcos. Ou a gente pode matar os animais mais velhos e mais fracos. Ou matar só alguns, umas galinhas. Ou matar os animais mais velhos e mais fracos, né, o meio do termo. Tá, então parece que não aconteceu de nada demais. A gente comeu, todo mundo ficou feliz, né, não teve nenhuma encrenca. Perdemos um pouco de comida. Então, parece que a galera tava caçando aí. E eles voltaram trazendo um dos homens aí, meio que de uma maca, né, improvisada. E aparentemente eles estavam caçando javali. Aí o javali foi pra cima, não tinha espaço pra ele fugir. E levou uma javalinada aí na barriga, sei lá o que. Então ele não conseguia mais andar. Tava meio que as tripas caindo pra fora. Então a gente tem duas opções. A gente tenta aí, né, enfiar as tripas pra dentro de novo. Trazer umas agulhas, costurar e esperar pra ver se ele sobrevive. Ou deixar ele confortável e trazer uma espada pra ele. Não sei se é pra o ritual que eles têm lá de morrer com a espada. Ou se seria pra se matar. De qualquer jeito, vamos tentar curar ele, né. Tá, a gente tá surpreso que ele sobreviveu, o procedimento. E agora a gente vai ter que ficar de olho aí pra ver como que vai ser a recuperação dele. Ok. Então nós tivemos aqui mais um pastor, mais dois guerreiros. Beleza, população 39. Perdemos um pouco de comida, né. Inverno é foda. Nosso líder, Flock, o surdo, é isso? Tá, então tivemos esses eventos aqui, ó. Lobos, não aconteceu nada. É. Das tripas, nada. E aqui a gente perdeu um pouco de comida. Parece ruim, mas isso podia ter sido pior. Beleza. Então vamos aqui, vamos conhecer a Stock, por exemplo. Stock mostra tudo que a gente tem, né. Warband. Aqui mostra os nossos soldados. Eles têm várias características. Uma coisa bem interessante que eu achei, né. Tem aqui, ó. Classe. Heavy, né. Heavy. Assault. Heavy. E suporte. Nós somos suporte, aparentemente. Ah, aí telefone. Então, voltando aqui. Uma coisa que eu achei bem interessante é essa parte aqui da personalidade, né. Então, como vocês podem ver, o meu personagem, o Flock, ele tem bastante compaixão, mais ou menos no resto. Não é nada humilde. Aí você pega esses caras aqui, por exemplo. Ó, só virtude. É bravo, fiel. É... Compaixonado. Tem bastante compaixão. É... Segue a lei. Tem... Senso de dever, tudo mais. Esse cara aqui também. Bem parecido. Né. Temos... É, todo mundo tem suas personalidades. Isso aí pode influenciar o que eles dizem pra você durante as quests. O que eles aprovam, o que eles aprovam. Tem também a questão da moral aqui também, do lado. Então, é bem interessante esse tipo de coisa. Esse cara tá abaixo da moral. Será que ele vai se rebelar, vai dizer alguma coisa aqui? A gente não sabe, né. Não sabemos de nada. Warcries. Aqui tem também os cards que eles usam. E uma coisa que eu achei interessante também, foi que, ó. Isso daqui transforma a unidade numa heavy. Né. Então, é... Esse aqui não transforma em nada. Esse aqui também em nada. Então, dependendo da arma... Da arma não. Da armadura. Ó. Isso daqui transforma em suporte. A gente pode mudar meio que a nossa classe. Beleza. Então, vamos... Deixa eu ver. Blacksmith tem alguma coisa? Até tem coisa pra comprar. Mas não sei se eu vou... Eu não acho que eu não vou comprar aqui, não. É, tem um machado da hora até. Ah, eu vou comprar pra ela. Vai. Comprei. Deixa eu ver. Ela já tá equipada ou não? Nog-X. Ah, espada nórdica. War-X. Ah. Tá aqui. Hum. Então, a gente já tinha um. Entendi. Tá aqui, ó. Tipo, War-X. Kytle. Você tem essa lança, né? Lighthunting Spear. A gente tem essa outra aqui. Melhor, cara. Então, vamos mudar as armas desses caras. Ash. Mas é que já estava usando a nossa melhorzinha, né? Beleza. E eu tô... Hum. Usando a única porcaria que tem. Machado dela já tava. Ash, Ash. Light, não. Bota um Ash aqui também. Ué, não pode? Por que não pode? What the fuck? Ah, porque já tá equipado pelo Zotend. Beleza. Então, essa aqui, né? Nossa... Nossa vidinha aqui. E temos também o mapa, né? No mapa a gente pode ver os lugares próximos. Por exemplo, aqui seria a nossa primeira quest, né? A nossa primeira jornada. Então, vamos lá. Preparação para a jornada. A gente pode decidir quem que vai vir conosco. Vamos mandar um guerreiro aqui, ó. Você. Hum. Será que ela tá muito feliz? Eu não sei se isso é uma boa ideia ou não. Quem sabe? Vamos mandar você, então. Né? Levar os bens, né? Levar coisa pra comer e tudo mais. Não sei se será. E levar coisa pra comprar e vender, né? A gente vai numa outra cidade. Vamos ver se a gente consegue vender essas coisas tudo. É... Bebida? Talvez... Eu não sei se eu... Seria uma boa ideia eu vender isso aí tudo. Tá? Tem suprimentos também para consertar o nosso navio. Don e Start Journey. Agora a gente vai velejar até aquele lugar. Que é bem interessante, bem legal. Então aqui vai falar que a gente não tinha nada. Que a gente vai ter que se preparar. Reapreender a fazer as coisas que os nossos melhores guerreiros já sabiam fazer. Vão precisar nos equipar melhor. Porque a gente não ficou só com uns negócios bem podrinhos ali na cidade. E... Vamos que vamos. Beleza. Então o que tá dizendo é que aqui em cima temos a nossa tripulação, a nossa comida, o dinheiro que a gente tá levando. E os negócios para consertar se precisar, tá? Então a gente comeu aí umas ostras que compramos de um pescador, mas parece que elas estavam meio podres. Sacrificar umas bebidas. Deixa eles beberem bastante bebida aí até se recuperarem. Né? Tá, vamos deixar eles beberem aí. Então, a tripulação recupera a força. Ok? Então a gente preveniu um evento negativo de acontecer. Agora a gente perdeu um pouco de endurança. Porque nós estamos vilajeando e eles cansam, normal, né? Com o tempo passado. Beleza. Estamos chegando em Dunkirk. Tá, foi uma jornada curta para Dunkirk. E aí nós temos um mercado na praia. É um mercado pequeno, mas bem mantido. Pode ser acessado livremente, mas é fácil de se defender. Beleza. Dunkirk. Beleza. Então aqui ele ensina mais ou menos... É... Porque a gente pode ir nos lugares praticamente a mesma coisa que nós estamos no vilarejo, só que com lugares diferentes. Então, esse evento aqui eu já tinha visto. E basicamente o que acontece é que a gente chega e os caras passam a perna na gente, a gente cai de cara na merda. Maravilha. Levanta, leva um chute. E aí, quando a gente acha que vai dar merda, a gente ouve a voz daquele cara mais velho, mais experiente, cheio das virtudes, falando que tá legal. Se eles quiserem, eles podem continuar. Mas aí eles vão levar porrada. Então, agora a gente pode ter duas opções. Ou nós damos porrada aí no guerreiro mais próximo, ou deixamos ele cuidar disso. Vamos dar porrada. Parece, né? Pode não ter sido sábio. Mas a gente teve que restaurar o nosso status, né? Demos um cacete aí. E eu acho que vai começar uma batalha por causa disso. Não sei se o homem ali mais velho vai aproveitar, não. Aprovar isso, né? Então aqui explica mais ou menos como que é a batalha. É uma batalha por turno. Podemos invocar aqui a Bera. Beleza, Bera? E eu vou tirar esses cards pra ver se aparecem mais guerreiros. Beleza, vamos chegar mais perto lá antes que eles comecem a vir. A gente anda, se defende, passa o turno. Então temos aqui três cards. Nenhum deles é de invocação. Maravilha. E esse aqui, ó. Não pode ser jogado até o turno seis. Até o turno cinco, até o turno cinco. Então não adianta ficar com esses negócios na mão. Simples assim. Ele invocou alguma coisa? Não invocou nada ainda. Tá. Pra cá. Beleza. Defende aí. Vamos esperar pra ver se aparecem os cards de guerreiro. Aí, ó. Apareceu a Hilde. Aí. Apareceu o grupo todo aí. Eles invocaram mais um guerreiro também. Ok. Vamos trazer essa galera toda aqui, ó. Esse cara é o nosso guerreirão. Foderão. Ela também luta muito bem, né? Bem tankosa. A gente poderia recuar e deixar ele vir até nós, né? Deixar esses caras aqui. Ele na frete, ó. Não tem defesa nenhuma. É meio perigoso deixar ela levar porrada. E eu também não sou lá, né? O cara mais tankoso do mundo. Beleza. Momentos cautelosos. Protetor. A gente só tem coisa de defesa. Será que eu preciso de tudo isso? Hum. Tá. Os caras estão vindo. Isso aqui diz protetor. Ninguém pode usar as coisas ainda, né? Vamos dar um shuffle aqui. Quero ver se aparece um negócio ofensivo. Agora eu vou bem lá pra trás. E vou dar uma paulada nele. Slashing. Perfurante, né? Ele tem 4 defesa. Perfuramos ali. Menos 1 de defesa. Legal. Agora a gente vem com ela. Bater aqui. Slashing ou blunt. Slashing. Vamos dar um corte aqui. Quebrou a perna dele. Menos 1 de movimento. Aí sim. Aí a gente chega com o Kaetil. Kaetil! Você vai dar um... Mas você tá com a lança, cara. Dá uma perfurante aí. Eita preula. Deu um crítico. Tudo deu dano. E nossa amiga aqui. Ela vai... Dar uma porrada aqui. Acho que vou dar uma defesa. Não tem necessidade. Beleza. Turno inimigo. Ué? Não fizeram nada? É isso? Então tá, né? Então dá um perfurante aqui de novo. 100% de chance de acessar. Bum! Matamos o cara aqui. You win! Então, aquele cara que tinha um negocinho dourado em volta era o líder. A gente mata o líder. Acabou a batalha. O resto é resto. Foca no líder. Beleza. Ganhamos mais moral. Todo mundo gostou disso aqui. Ótimo. Então vamos ver. Trader. Vamos vender essas coisas aqui. Vamos pegar... Mel também pode vender. Sal pode vender. O resto vamos guardar. O que é isso aqui? Escravos? Hum. Não sei se é uma boa ideia. Tá. Pentes. É, a gente... Não vamos veitar de comprar coisa pra fazer trade. Porque a gente só conhece esse lugar por enquanto. Depois a gente vê direitinho. Blacksmith. Então tem uma espada nórdica. É, só ela poderia usar. Eu não usaria muito bem. Aqui também ninguém... É, não tem muita coisa legal. Taverna. Então vou colocar eu mesmo aqui, ó. Pra ver se escutam os rumores. Tem alguém cansado? Não tem ninguém cansado. Então vamos botar a galera pra cans... Cansar não. Cansar não, né? Caçar. Aí, hunting skill. Três. Vamos passar a noite. E, claro, um evento. Então a gente fica encantado aí com um... Com um mercador lá de Bizantio, né? Do Império Bizantino, talvez. Acho que é isso. E ele tinha a pele mais escura que nós já tínhamos visto na nossa vida, né? Porque nós estamos lá no norte, lá dos vikings. E, aparentemente, eles vêm lá da parte da Espanha também? Não sei. Acho que é isso. Deixa eu ver. Assim, né? A gente vê o Caetlo. Ele introduz a gente para um trader da Espanha. Que, aparentemente, era um amigo aí do nosso antigo líder. E que ele ia comprar aí uma espada pra ele. Só que como ele morreu, ele vai entregar a espada pra gente. E também pediu pra gente pegar aí alguma coisa dos bens dele. Das coisas que ele trouxe como presente. Porque, né? Pra fazer aquela diferença. Porque a espada era mais barata do que ele achava que seria, né? Já tava pago. Então, nós temos aí três opções. Nós podemos pegar vinho, que é a opção dele. Nós podemos pegar aí um pouco de algodão. Aparentemente, ela não gosta das calças. Então, meio coça, né? Sei lá. Calças de má qualidade, alguma coisa assim. E a Bera fala. Não, a gente precisa de prata. Prata é muito importante. Eu acho que isso aqui deve ter a ver com a moral. A moral dela tá um pouquinho baixa. Podia estar um pouco maior. Vamos pegar prata. Tá. Todo mundo quer pegar a espada e sair cortando. E o cara aí deu o máximo de prata que ele poderia. Beleza. Então, a gente ganhou uma espada. Ganhamos prata. Um rumor. Ganhamos umas peles, porque a gente caçou. E mais um pouco de comida. Perfeito. O que vai acontecer agora? Agora eu não passei desse ponto, né? Tá. Após retornar de Dunkirk, a gente passou o resto do verão sendo perseguido aí no campo de treinamento pelo Caetio. Então, a gente ficou lá treinando táticas militares, fazendo aquelas paredes de escudo e tudo mais. Ficava tudo roxo também das porradas que a gente recebeu. E a estação passou rapidão aí. E agora todo mundo sabe que a nossa tribo tem dentes novamente. Ou seja, ela voltou à ativa. Beleza. E nós recuperamos aí da perda do nosso líder. Então, mais um verão acaba. Visitamos uma localização. Vencemos uma batalha. Perdemos um guerreiro. What? Tá. Vendemos alguns bens. Ganhamos algum... É, um pouquinho de prata. Ok. Um pouco mais de resistência, de moral. Então, o que vai acontecer? E segundo ano. Que bom, cara. Passamos o primeiro ano, então. O Farstead. Todo mundo está em casa. Então, novamente, nós temos aqui aquele encontro do clã. E vamos colocar aí os pontinhos em tudo quanto é canto. Nós esperamos que nós vamos ter comida suficiente para o inverno e para o verão. Mas está acabando. Vamos aumentar isso aqui? Vamos aumentar bastante, né? Aumenta isso aqui. Está bem feio isso aí. Caçar. Deixa eu ver. Diplomacia não está muito bom também. Tradição. Mais um padre? Não melhorou. Deixa eu ver. Isso aqui aumenta mais um padre? Não. Também não dá mais um Craftsman. Também não. Onde menino aqui? Não. Também não deu mais um padre. Nem mais um bardo. Eita, nós. Aí, deu mais um Craftsman. Ok. Vou passar aqui. E nós estamos aí, novamente, no inverno. Provavelmente vai ter mais alguns eventos, certo? Sim. Mais eventos. Então, os homens estão se sentindo miseráveis aí por causa da chuva, do inverno, da neve. Estão tudo com roupa molhada. Então, a gente pode ter três opções para eles se descontraírem. Pode deixar eles brigarem, lutarem e tudo mais. Pode trazer um monte de bebida ou fazer aí um concurso, um campeonato de poemas heróicos. E também dar umas bebidas. Vamos fazer isso aqui? Então, todo mundo capotou aí bêbado e todo mundo gostou da nossa festa. Nada de mal com o seu. Muito bom. É, esse aqui já foi um pouco pior, né? Então, parece que durante a noite o telhado aí de uma das casinhas dele foi levado pelo vento. Simples assim. E agora choveu e molhou tudo aí que estava dentro. Todos os estoques. Ok. Então, agora a gente pode tentar secar tudo perto das fogueiras. Deixar lá mesmo, depois de consertar o telhado ou levar para uma outra cabana aí. Só que deixar ela mais aberta, mais arejada. Vamos tentar secar perto do fogo? Mas pode dar bosta no fogo, né? Vamos tentar arejar. Perdemos um pouco. Mas, é. Um pouco de comida já era, mas não foi tanto assim. Hum. Ah, é o mesmo evento. O mesmo evento dos lobos. Vamos mandar os cachorros na frente. Acho que deu o mesmo resultado. Mesmo evento da praga, lembra? Então, a gente vai sacrificar os dois aí para evitar matar mais. Perder um pouquinho de comida. Podia ser pior. Cara, só evento negativo. Então, parece que nós perdemos aí a terceira galinha em uma semana. A gente suspeita que tenha uma raposa. E a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente pode colocar algumas armadilhas em volta do galinheiro. Contratar um cachorro. Não, contratar não. Esconder um cachorro lá dentro. Ou se esconder. Eu acho que o cachorro deve comer as galinhas, né? Não sei. Eu vou ficar ali dentro. Então, parece que tinha um velhinho que veio dentro do nosso galinheiro com uma faca e tenta matar a gente. A gente mata ele sem nenhum sacrifício, sem nenhum esforço. E foi isso, né? Acabou a história. Aparentemente, não era uma raposa. Eita, preula. Mais evento? Então, parece que está chovendo muito aí e a água veio até o vilarejo, né? Então, estava começando a molhar o nosso feno lá com a água que estava chegando. Então, a gente tem algumas opções. A gente pode fazer todo mundo cavar aí um buraco, né? Para mudar o fluxo da água, a gente também pode colocar tudo aí na construção principal do vilarejo ou sacrificar um touro para Thor. Mano, eu estou com vontade de fazer isso, mas tudo bem. Vou, então... Vamos cavar, então. Puta, perdemos alguns animais no inverno. Caralho. Os animais não conseguiram sobreviver aí com a falta de comida. Tá perdendo... Ganhamos aqui algumas coisas. Craftsmen, farmers, shepherds, beleza. Então, a gente está naquele período livre, né? Que a gente pode fazer as outras coisas. Mas, eu vou ficando, então, por aqui. Então, galera, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilhe os vídeos, que ajuda bastante. Seja no Twitter e no Facebook também. E lembre-se aí que a continuidade da série depende do interesse só de vocês. Beleza? Então, valeu e falou.